E de comida, como é que você estava? Mais ou menos, né? Dá para ter ainda dois quilos de arroz aí. Foi bom, chegou na boa hora, não foi? Então, gente, cheguei aqui no sítio alto, na casa de Ana. Parei um pouco, meio afastado assim, ó, da casa dela. Mas vou chamar ela e hoje estou assim, gente, ó. Com três cestas básicas, ó. Três. Três, todas as três recheadinhas. Gente, quero vir agradecer a Coelhos Motos de Simão Dias. Eu fui fazer um trabalho na minha moto, cabeça. Cabeça, que eu assisti meus vídeos, eu não sabia se comoveu com a minha história e não cobrou. E lá foi onde eu conheci Coelho. E Coelho disse, legal, eu vou doar três cestas básicas para você. Mas não quero que você divulgue o meu nome. Mas hoje, graças a Deus, eu, de tanto insistir, pedi a ele, ele deixou de divulgar o nome dele. Porque aí vai aparecer, ah, é para se mostrar? Não. Porque vai aparecer um amigo dele, um amigo de Coelho. Vai ver o meu trabalho e vai ver que é um trabalho honesto. E vai poder também ajudar mais gente que está passando por nessa cidade. E eu vou chamar a Ana e vamos ver como é que vai acontecer. Viu? E vamos seguir comigo. Fica até o final do vídeo. Compartilhe esse vídeo. Deixe o joinha. E que desde já eu quero agradecer pelo momento a Deus. A Deus. Se não for ele, gente. Nós não somos nada na vida. Muito obrigado, Senhor. Mas muito obrigado mesmo. Para eu ter essas pessoas boas, como o Coelho e todos. Coelho e todos, como o Coelho e todos, que Deus lhe vendrou. Como ele falou, negão. Para que nós ter e não repartir. Na palavra que ele falou. Para que nós ter e não repartir. Então, nós temos que repartir. Então, Coelho, que Deus venha sempre abençoar você, irmão. Sempre que vem abençoando. Vamos lá, eu vou chamar a Ana. Viu? Vamos ver como vai ficar esse vídeo. Então, ele não me vira ainda, gente. Já desci da moto. Coloquei as três cestas aqui embaixo. E eu vou colocar... Gente, eu cortei meu dedo. Está doendo bastante. Cortei, rapaz. Eu ia de facão trabalhando hoje de manhã. Já vira aqui, ó. Minha princesa, tudo bem? Minha princesa, tudo bem. Minha princesa, tudo bem? Minha princesa, Thusesiã, tudo bem. Que bom, que bom, gente, que abraço O que foi, meu anjo? Que abraço gostoso aqui Obrigado, quer um abraço também Hoje eu trouxe uma cesta básica pra você Que foi Coelhos Motos Agradeça a ele, Coelhos, Deus, Deus, ele tem droga Diga aí, vai aqui, agradeça a Deus Aliás, agradeça primeiramente a Deus e a Coelhos Que doou essa cesta básica Cadê a mãe, cadê a mãe? Vamos lá chamar a mãe Tem uma festinha na escola Tem, tem Olha a moto, olha a moto Olha a moto, peraí Vamos despassar Oi, homem Pode chamar a sua mãe pra vir pegar, vai Que é pra levar uma pra vocês dessa aqui, viu Vai lá chamar ela Deixa eu botar pra cá Qualquer um que vocês quiserem pegar Deixa eu botar pra cá Vai pra escola Faz seu avô, amiga Vai lá Oi Oi, olha que lindo Tão bem? E cadê a de vocês, Edu? Não tem não? Tem Tem? Ah, meus anjos Sua mãe comprou você pra escola? Que bom Cortei, amiga Bom dia, Ana E aí, Ana Como é que você está, minha linda? Graça, meu bom Jesus Ana, tem três cestas Pega essas outras duas Bota aqui, por favor Pra ficar mais visível Que eles tinham ali atrás Aí você tem uma dessas Aí você pode pegar qual que você quiser Uma Viu? Quem doou uma cesta básica dessa aí Foi Coelhos Moto de Simão Dias Que Deus venha abençoar Eita, velha Coloca aqui assim Aí você pode pegar Qualquer uma dessas aí Você escolha uma E pode ficar à vontade Pegou a sua? Pronto, aí pra sua mãe levar Isso aqui É pra mais duas pessoas Que Deus É Sim Vamos Vamos subir Eu vou deixar isso aqui Cortei o dedo Essa aí vai ficar, meu anjo Viu? Fica ali assim Tudo bem, garota? Tudo bem? Então Então eu vou Deixar isso aqui E vou Subir com vocês lá em cima Pra nós conversar um pouco Vamos lá Bora, princesa Pode subir Pronto Tchau Tchau Amém. 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 Venho agradecer mais uma vez Coelhos Motos, da Ed Simão Dias, que doou três cestas básicas. Pode levar, minha amiga. Viu? Pode levar para dentro. E que Deus abençoe, Coelho, você e toda a sua família. Então, gente, hoje estou aqui, como eu te falei, na casa de Ana. Ana, aqui você cozinha no fogo de lenha também, né? É. Para ajudar o gás. Então, está vendo, gente? Prantou? Prantei, mas a chuva está fraca, né? Mas para aqui, não? Porque lá até choveu bastante. Não sei porque você plantou um pouco tarde, não? Não. O Jorge começou a plantar domingo. É, porque você planta mais cedo. Aqui, meu filho. Aqui ninguém tira, não precisa mais. Tudo bem, meu linda? Tudo bem? Como é que você está, meu linda? É, hein? Como é que você está? Tudo bem? Aí que você ganhou alimento. Sim, pode continuar a falar. Aqui é receita de lenha. lá. Ah, então ele esbagaça tudo, né? Muito. Ah, interessante. E Jorge, foi trabalhar? Jorge, só vem de tardezinha aqui. Saiu segunda-feira lá para casa com mais alzinhar. Ah, tá. Sim, me conta. Como é que está vocês aí? Tudo bem mesmo? Saúde? Tudo bem, meu. E ele está aí? Está fazendo tempo de fisioterapia ainda? Está. Ainda bem, né? E a menina? Como é que está a grande? A qual? A outra cadeirante? Está bem, grande. Está bem, né? E... E de comida? Como é que você estava? Mais ou menos, né? Então, rapaz, tem ainda dois tipos de arroz aí, aí. Foi bom? Chegou na boa hora, não foi? Foi bom. É bom. Eu perguntei para você arrumar uma cadeira para ela, não? Cadeira de roda? É. Então, gente, vocês aí, aí, que vem uma cadeira de roda para doar, vem aqui no sítio alto, vocês que assistem o vídeo, compartilhem esse vídeo, e que ela está precisando de uma cadeira de roda, né? E se vocês tiverem uma cadeira de roda aí, qualquer um de vocês que tiverem... Ô, minha filha, é um dia, quem sabe, né? Um dia, um dia, nada para Deus é impossível. Nada para Deus é impossível. Quer um trator? Um brinquedo, é? De brinquedo? Ô, meu Deus. E eu vou caminhando. É, gente, quem sabe, né? Alguém não vê esse vídeo aí, dou a brinquedo para vocês. E ali, fez o quê? Vamos lá olhar, Ana? Vamos lá olhar. Olha a galinha aqui. Pronto. Olha ela, princesinha ali. Pode olhar ela? Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Vamos aqui ver sua irmã, bora? Essa irmã está falando aí. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, minha linda? Gente. Gente. Ó. Tudo bem? Calanchá. Oi, garota. Oi, garota. Qual o nome dele, Ana? Delana? Bárbara. Bárbara. Oi, Bárbara. Tudo bem, Bárbara? Bárbara Vitória. Então, fica com Deus, minha linda. Eu vou aqui olhar as galinhas de... De Ana. Ó, gente. Tá vendo? Aí. Legal. Bem feitinho, né? Aham. Ó, gente. É, porque nessa época tem que prender mesmo, né? Por isso que eu digo a vocês que vocês prantem e criem também. Porque já ajuda num ovo. Quando você come uma galinhazinha, come, né? É. É porque se a pessoa for matar, aí é melhor deixar botar ovo, né? É, eu faço comer o ovo dela. Mas tinha muita. Porque a gente foi comendo. Foi comendo. Sobe não. É pra não cortar o pé, minha princesa. Aí vai comendo, comendo. Quando pensa que não, já tem pouca, né? E aqui vocês prantaram também? Prontei agora, só que lá atrás... Lá atrás é o quê? Lá era pra prontar, mas a gente disse que... Lá atrás é ruim de mil, é ruim de feijão. Vem assim aqui. Ai, mãe. Ah, tá. Porque eu acho que essa terra aqui é muito quente, não? É. Então, minha gente, é isso aí. Eu já fiz a entrega da cesta básica aqui pra Ana, do Sítio Alto. Tchau, tchau. E eu estou saindo aqui, gente. E no Correio da Semana aí, vocês vão ver os outros próximos vídeos das outras entregas da cesta básica. Valeu. Fica com Deus. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.